Depois da cerimônia no Congresso, a presidente seguiu para o Palácio do Planalto e aí sim, em carro aberto. E diante de milhares de pessoas, voltou a fazer um discurso de conciliação e de união. É o repórter Tunico Ferreira quem conta. A presidente Dilma Rousseff saiu do Congresso pela rampa, acompanhada do vice Michel Temer e do presidente do Senado, José Sarney. A chuva havia acabado e Dilma pôde acenar para o povo. Em seguida, o hino nacional, executado novamente, desta vez pela banda da guarda presidencial. Dilma Rousseff foi homenageada por uma salva de 21 tiros de canhão. Passou a tropa em revista e beijou a bandeira nacional. Acompanhada da filha Paula, entrou no carro oficial com a capota abaixada pela primeira vez. A chuva tinha dado uma trégua. Só então foi possível fazer o desfile que todos esperavam. Foi um trajeto curto do Congresso ao Palácio do Planalto. Na chegada, o encontro com os dragões da independência. A cerimônia no Palácio do Planalto tem alguns momentos simbólicos e este é um deles. A subida da rampa. A presidente, digamos assim, toma posse do local de onde irá governar a nação. Lula e Dona Marisa esperavam por Dilma no alto da rampa do Palácio. Depois dos abraços, a nova e o ex-presidente saudaram o povo que estava na Praça dos Três Poderes. Dilma Rousseff recebeu a faixa de presidente do país no parlatório. Lula estava emocionado e, mais uma vez, todos acenaram para a plateia. Dona Marisa chorou durante a execução do hino nacional e recebeu um abraço de Lula. Depois do hino, o segundo discurso de Dilma Rousseff. Quase todo de agradecimento ao ex-presidente Lula. Lula estará conosco. Sei que a distância de um cargo nada significa para um homem de tamanha grandeza e generosidade. A tarefa de suceder o presidente Lula é desafiadora. Eu saberei honrar este legado e saberei consolidar e avançar nesta obra de transformação do Brasil. Dilma fez uma emocionada referência ao ex-vice-presidente José Alencar, que não compareceu à posse porque está internado num hospital em São Paulo. Segundo a presidente, a parceria de Lula e José Alencar foi vitoriosa e será inspiradora para ela e Michel Temer. Aprendemos que quando se governa, amando o Brasil, preservando a sua soberania e desenvolvendo o nosso país para torná-lo do tamanho, do sonho de cada brasileiro e cada brasileiro, uma força imensa é mobilizada e todos nós avançamos juntos. Dilma ressaltou que governará para todos e que não fará distinção entre os que apoiaram a sua candidatura e os que fizeram oposição. Não peço ninguém que abdique de suas convicções. Buscarei o apoio, respeitarei a crítica. É o embate civilizado entre as ideias que move as grandes democracias como a nossa. Dilma e Temer receberam os cumprimentos de chefes de Estado que vieram ao Brasil para a posse. Em seguida, outro momento simbólico. Dilma e Lula, acompanhados de Temer e Dona Marisa, descem a rampa, acenam para o povo, trocam abraços mais uma vez. E Dilma volta para o Palácio do Planalto, de onde governará o país pelos próximos quatro anos. E Dilma volta para o Palácio do Planalto, de onde governará o país pelos próximos quatro anos.